Vou falar da imprensa Ok Olá amigos Olá pessoal, tudo bem por aí? Tudo bem, por aqui está tudo ótimo E não é que a gente saiu num jornal aqui da Bielorrússia? Dá para acreditar nisso? Que coisa de novo Isso é muito doido A gente foi parar na capa do que é tipo o globo.com daqui Exato, o globo.com Que na verdade se chama TUTBI A gente descobriu aqui com os nossos amigos que essa palavra TUT Quer dizer aqui E a palavra TAM, que nem na companhia aérea É LÁ É LÁ E o BAI? E o BAI é porque é o sufixo aqui da internet, né? Da Bielorrússia É o BY, né? Então é TUT.BY Olha só, o BAI eu não sabia É Então, a gente conheceu num desses encontros do Couchsurfing Às quartas-feiras que a gente vai Uma menina de mandalhona E ela falava espanhol Ela ficou surpresa de conhecer um casal de brasileiros assim Meio loquito E achou super interessante Primeiro ela convidou a gente pra ir participar de uma aula de espanhol Pra que a gente pudesse fazer as pessoas praticarem espanhol É, ainda mais pessoas exóticas, né? Como a gente Porque a gente vem do Brasil E pra eles não dá pra ser mais exótico do que vindo do Brasil E ainda por cima levou nessa vida completamente maluca, né? Então ela acabou nos recomendando pra um jornal Porque ela achou uma história muito legal Quando a gente contou pra ela o que a gente fazia há seis anos Logo lembrou de uma amiga chamada de Caterine E ela contou a história pra Caterine E a Caterine se interessou E mandou chamar a gente na segunda-feira dessa semana Exato Na semana que passou agora A gente na segunda-feira foi na sede desse jornal O Tutibai E a gente então encontrou com essa jornalista A Caterine E o detalhe é que ela não fala inglês E a gente não fala russo Então o jeito foi a Liona servir de intérprete E até aproveitando aqui Porque eu falei russo, né? E tudo mais A Bielorrússia, ela tem o seu próprio idioma Ela tem o Bielorrusso, o idioma Que é um idioma mais parecido com o polonês Na verdade, do que propriamente com o russo Só que na prática Ninguém, ou muito pouca gente Usa o Bielorrusso no dia a dia Aqui o que a galera usa mesmo é o russo o tempo todo Então era essa questão Assim, a jornalista falava em russo A gente falava em inglês ou português E a Liona então fazia a tradução aí Porque foi o jeito E essa entrevista durou duas horas e meia Eu já estava cansada e com dor de cabeça Porque a jornalista não terminava É mesmo, a gente chegou lá às seis e meia da tarde E imediatamente, assim, já começou a entrevista E ela, quando a gente saiu da sala Eu fui olhar no relógio Eu não acreditei, assim, já era nove horas da noite Então duas horas e meia se passaram E o tempo todo a gente falando Jornalista fazendo pergunta e tudo mais Foi algo bastante inusitado A gente não esperava que fosse levar tanto tempo assim E nem que fosse ela ter tanto interesse Pelo assunto E é algumas coisas bizarras, assim, ao longo do caminho O que me chamou a atenção ao longo da entrevista É que a jornalista Ela perguntou pra gente uma vez O que que chamou a atenção Aqui na Bielorrússia, assim, negativamente Não teve nada negativo, assim, que nos chamou a atenção Perguntava de novo Olha, ela não parou de perguntar Até que a gente disse alguma coisa Não, parecia pra gente que ela ficou completamente frustrada Porque a gente não achava A gente não dizia pra ela algo ruim do país dela É, e era sincera, assim Até agora a gente tá gostando, assim, de tudo Então não tinha nada, assim, pra reclamar propriamente Claro, ela tem consciência dos problemas que tem aqui Por exemplo, a começar pelo problema do idioma Porque quase ninguém fala inglês Inclusive ela, a jornalista Então, ela queria, por exemplo, que a gente explorasse mais esse assunto E as eventuais dificuldades que a gente teve Porque a gente tentou conversar com alguém Não falava inglês e tal Tentou pedir ajuda na rua E a gente não perde ajuda na rua A gente não faz isso, né Então a gente nunca Não chegou a ter nada, assim, tão crítico, assim Alguma dificuldade absurda Exato, e desde o começo a gente já foi fazendo vários amigos E os amigos também vão ajudando, assim No que precisar Então não tem problema A gente tava com o Bielo Russo Quando a gente entrou na farmácia Pra comprar vitamina D3 A gente tava com uma amiga também daqui Quando eu comprei o óleo de peixe Comprei magnésio Então, assim, não tivemos maior dificuldade, assim Com a língua É, não é dizer que não tem nenhuma Assim, por exemplo, agora eu tentei Acho que foi ontem ou antes de ontem A gente passou por um lugar que tinha um salão Eu falei assim Cara, eu preciso cortar o cabelo Deixa eu ver se eu consigo aqui E aí não rolou Porque ninguém falava inglês e tal Então, de vez em quando rola essas coisinhas Mas, ok, nada assim absurdo E se não for aquilo ali Vai ser num outro lugar Ou então vai ser numa hora com algum amigo Que vai resolver Mas ela ficava tentando puxar alguma coisa com ela Ela ficava tentando Ficava tentando Eu já tava cansada Aí já meu pensamento Eu já tava participando pouco, né Que eu vivi falar mais do que eu Então eu falei assim Ah, cara, tô cansada Essa mulher não vai sair Não vai mudar o disco Vai continuar perguntando Algo ruim daquilo Eu tô cansada Tô com dor de cabeça Eu comecei só Smile and wave Só É, mas enfim A entrevista rolou E aí depois ela queria Que fizesse umas fotos Com a gente Então ela marcou Pra fotógrafa Vir aqui no apartamento E ela Ela veio Eu tava com medo De ela me levar pro parque Tirar foto no parque Tava menos Tava menos de 20 praticamente 20, né No dia que ela veio Meu Deus do céu Como eu vou andar no parque Com menos de 20 É, você mal consegue Ficar alguns segundos Assim na rua Que dirá Mas a fotógrafa Tô, pô Veio aqui em casa Tirou foto da gente trabalhando Tirou foto desse sofazinho fofo E foi ótimo Foi legal Aí nesse mesmo dia Nós fomos ao encontro Do God Surf E falamos dessa entrevista Para as pessoas de lá E teve uma menina Que falou assim Olha, cuidado com a entrevista Porque eles vão colocar Palavras Que vocês não falaram Porque eu sou jornalista Sei como é que essas coisas Acontecem aqui Então ela se recomendou A gente ler a reportagem Mas não deu tempo No dia seguinte É, no dia seguinte Já tava no ar A gente inclusive Ficou sabendo Porque um amigo nosso Viu E aí avisou pra gente Mandou o link E tudo mais Porque assim Se dependesse do jornal Ninguém nunca ia avisar Pra gente A gente não ia nem Ficar sabendo Mas aí ele mandou E aí a gente logo Tentou ler Através do Google Translate Porque óbvio A gente não entende Uma palavra Do que tava escrito Lá na reportagem Aí a gente entendeu Mais ou menos O conteúdo Não tenho certeza Até agora Do que que tava lá Porque a gente Não encontrou Com nenhum amigo Pra pegar E traduzir Pra gente Explicar detalhadamente O que que foi falado Agora Óbvio que Ontem até A gente conheceu A Lívia Que mora aqui Uma brasileira Que mora aqui Há muito tempo E a Lívia Ela tava falando Que às vezes Assim Como aqui A imprensa É muito É muito reprimida Eles não tem Muita liberdade Pra falar Coisas Por exemplo Sobre o governo E assim por diante Então um artifício Muitas das vezes Que eles usam É de pegar E entrevistar alguém E meio que Colocar uma crítica Mas como sendo Algo que Aquela pessoa falou Especialmente Sendo um estrangeiro Então Eu acho que isso Rolou nesse artigo Rolou Rolou sim Ela botou certas críticas ali Que a gente no fundo Não tava criticando Assim Algumas coisas A gente falou Como sendo Curiosidades Assim Que alguém pegou E contou aquilo ali Pra gente Mas a gente não tava Nem um pouco Reclamando Daquilo dali Como foi o caso Das histórias De fotografia A gente descobriu Através de um canadense Que tá morando aqui Que em determinados lugares Não é permitido fotografar Por exemplo No metrô E nas estações de trem Nos arredores Das estações de trem Também não pode Prédios do governo Prédios do governo Se você fotografar Eles Podem te prender E Até Deportar Né Então Quando ele falou Para a gente Eu parei de fotografar Porque eu já tinha Fotografado no metrô Inclusive Me olharam feio Nesse dia Eu fiquei bolado É Foi Vivi Ficou com medo Eu tava desligada Né Mas tudo bem Então Ela botou Esse tipo de crítica No jornal Ela botou Quer dizer A gente não tem certeza Mas Parece Parece que ela colocou isso Como se a gente Tivesse criticando isso E no fundo A gente não tava criticando A gente De tanto ela puxar A gente comentou que alguém Falou sobre isso com a gente Mas a gente não falou isso Num tom de reclamação Mas É possível que ela realmente Tenha usado isso Como sendo uma Uma crítica que a gente Tava fazendo Ao 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 policial, mas se você apontar a câmera imediatamente aparece alguém, você não sabe de onde surgiu aquela pessoa ali a pessoa apareceu, do nada então teve essa coisa aí ela também comentou o negócio da batata doce exato, ela se apegou no que a gente falava de ruim aqui não tem batata doce na verdade ela nem conhece o que é batata doce nem ela, nem a Aliona eles nunca tinham ouvido falar do conceito de batata doce não sabe, não tem a menor ideia olha isso gente e eles são loucos por batata a maior religião deles é batata mas assim, eles não sabem o que é batata doce e a gente não tinha noção disso a gente reparou que não tinha no supermercado a gente ficou super frustrado porque a gente gosta muito de comer batata doce e não tinha e aí a gente quando a gente mencionou isso na entrevista sobre as coisas que a gente achou inusitado daqui, as duas na mesma hora olharam e falaram assim, batata doce o que é isso a gente nunca ouviu falar disso, a gente foi explicar e tal é, um negócio engraçado ela botou isso também no jornal ela focou nessas polêmicasinhas é pratos que dá mais chance é, eu acho que acontece muito isso com o jornalista e ela mencionou também algo que a gente realmente citou isso com todas as letras a gente acha o lugar barato então ela citou isso que a gente acha o lugar barato e tudo mais claro que pro Belo Russo a gente tem consciência de que não é barato é barato pra gente e ela citou isso no jornal então os primeiros comentários se você se a gente deu um translate neles e foi o catástrofe só esculhambação todo mundo esculhambando a gente bem estilo G1 o Globo assim o pessoal sentando malho acho que em grande parte por causa disso daí o nosso amigo assim que mandou o link ele olhou assim os comentários ele falou que tinha realmente um monte de coisa bem ruim depois eles começaram a ficar melhores aí no final ele falou assim ah, depois já tinha mais sem comentários lá ele falou é, agora a coisa tá meio meio a meio assim tem comentários legais e tal mas os primeiros eram bem assim esculhambando é, esculhambando a gente totalmente por achar que barato e tudo mais é claro que a gente fala é um barato relativo em relação à realidade que a gente tem no Brasil mas pro cara que mora aqui e que sabe a vida é difícil e tal não sei o que algumas pessoas se sentiram provavelmente ofendidas com essa questão é verdade e ela mencionou também que a gente insistia em dizer que nós não somos turistas isso vivi nossa fiquei muito boalada muito boalada porque ela tava tentando explicar o que a gente tenta fazer mesmo a gente tenta meio que viver como um local né vir ficar mais tempo e tentar fazer as coisas tipo ah vai faz compra no supermercado faz comida em casa viver mesmo o dia a dia de uma pessoa que mora no lugar só que a gente faz isso isso como turista e não é uma coisa assim que turista faz a maior parte do tempo né é uma coisa que é um pouco aquela zona cinzenta assim sabe a gente realmente não tá fazendo nada errado do ponto de vista de imigração mas é é é meio chato isso sabe o jornal chegar e falar assim que olha não eu estou aqui mas eu não sou exatamente turista e eu estou trabalhando remotamente daqui é um negócio é um assunto meio delicado sabe melhor não comentar É, que a gente normalmente não comenta, não entra muito nesse mérito, assim, né? Porque, tecnicamente, a gente é realmente turista, assim. A gente não tá procurando trabalho aqui, a gente não tá estudando aqui, a gente não tá fazendo nada, assim, fora do apartamento que não seja o que um turista faria, sabe? Que é ir num restaurante, ir num café, encontrar com as pessoas, bater papo, esse tipo de coisa. Agora, é meio complicado você ver isso publicado no jornal, porque, sei lá, né, vai saber o que uma autoridade, de repente, lendo aquilo ali, o que pode achar e o que pode passar na cabeça. Então, é um assunto meio desconfortável. Na hora que a gente viu, ah, meu Deus, ela botou essa parada aqui. Depois da entrevista, a gente ficou com um certo medinho de sair na rua. Ficamos, ficamos. A gente ficou meio preocupado, assim. Mas, inclusive, a gente passou uns dois dias, assim, trancado. Não, não, a gente ficou trancado porque eu tava trabalhando. Mas, ontem, a gente saiu e, é, nenhum problema. Aparentemente, tudo bem, tudo correu bem. Tranquilo, sem problema. E é isso. No próximo vídeo, vocês vão ver as curiosidades daqui, que até agora a gente já anotou tudo e a gente vai dizer uma por uma pra vocês. Tem um monte de curiosidades, bizarrices, coisas legais, que a gente já viu por aqui. É isso aí. Até a próxima, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.